Olá, Cassiano Bittencourt pela abertura de mercado do Investir com o Sim. Um bom dia a todo mundo, são 8h34 da manhã do dia 18 de 6 de 2024, certo vídeo da organização do canal, como sempre aqui embaixo na descrição desse vídeo, também o link para a lojinha do canal, lembrando o portfólio e todas as operações feitas, abertas no canal, na aba comunidade do YouTube e no Instagram do canal, o arroba Investir com o Sim, tudo junto, tá? Eu começo com um disclaimer, o que eu falo aqui nada mais é do que a minha opinião sobre o investimento, a forma como eu invisto não é, de qualquer forma, modo em geral indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro, isso dito, fechamento de ontem negativo para o portfólio, volume muito fraco, muito, muito fraco, completa histeria coletiva, tá? Acontecimentos, a gente teve um dia bem mais tranquilo de ontem para hoje, tá? Marisa adiando divulgação do resultado novamente, previsto para segunda-feira agora sem prazo, estão falando ali de tentar entregar o máximo mais rápido possível, e o TC, o antigo Traders Club vendendo mais uma operação, agora a RI Prisma por 6 milhões, a compra foi por 6,5 milhões com algumas condicionantes lá, tá? Em 2021, a operação tentando basicamente parar o sangramento de caixa, tá? A gente tem análise do IPO da operação lá, explicando estruturalmente, acho que tem uma análise mais recente também, possivelmente, mas basicamente explicando estruturalmente a minha visão sobre o ativo, tá? Ativos que eu estou observando mais de perto com base no investimento de ontem, tudo, tá? A histeria coletiva, a dinâmica é a mesma anterior, então se não faz qualquer sentido o que temos aí acontecendo. E dúvida, dúvida, eu estou sempre no Instagram, arroba investiconsenso, vai lá falar comigo, não trago a pessoa amada, mas estou sempre lá tirando dúvida, e vale lembrar que quem aprende a pensar bolsa opera como um mero detalhe. Um grande beijo a todo mundo e nos vemos mais tarde nos Seleções, tá? Valeu, galera, beijão!